Você sabia que existem três formas, três procedimentos diferentes após contra-atacar nos comitês básicos? Se você tem essa dúvida, fique tranquilo, porque neste vídeo vamos mostrar para você o que fazer após o contra-ataque nos comitês fundamentais. Eu sou o Sensei Gabriche da BDK Karate Gabriche e vamos a uma pequena introdução falando sobre esses comitês e sobre esses procedimentos. Os comitês fundamentais são introdutórios aos comitês avançados e consistem em aplicar técnicas básicas ante a um oponente em movimentos pré-determinados. Por sua natureza básica, não há margens para estratégias ou táticas. Os objetivos são predominantemente físicos, técnicos e na percepção de si próprio e do oponente. Não se esqueça que o comitê, por mais simples que seja, não é um jogo e sim uma luta. E o objetivo final é eliminar o oponente com um único golpe. Porém, para efeito de treinamento deve-se considerar o sundomé, conter o golpe aproximadamente 3 centímetros, porém com a reserva necessária e enfatizando a efetividade. São através dos árduos treinamentos dos comitês fundamentais que se desenvolvem os aspectos físicos, técnicos e os requisitos mentais para suportar os comitês avançados. Bem, após essas dicas, eu acredito que agora esse vídeo já está valendo um like, hein? Para fortalecer o canal e vamos divulgar esse trabalho. Hoje iremos tirar dúvidas de alguns amigos e principalmente do sensei Luiz que nos perguntou. No Ipon Comitê, após o ataque, quem deve tomar a iniciativa de retornar, professor? Nós vamos falar do estilo Shotokan e da forma padrão que utilizamos aqui na BDK e também vamos falar os porquês. Para iniciarmos os treinamentos, é bom que fique claro que os primeiros comitês, o Gohon Comitê, Sambon Comitê e Ipon Comitê, fazem parte do primeiro nível de treinamento. É a primeira luta que acontece após a preparação do iniciante de Gihon Katara. Aí vai ser a primeira luta. E geralmente, esses comitês começam de uma posição fixa de Zenkutsu Dati Gedan Barai. Por gentileza, sensei Júnior, poderia vir até aqui para a gente fazer a demonstração? Posso. Oh, sensei. Dos primeiros comitês, vamos fazer os requisitos necessários após o contra-ataque? Posso. Posso. Vamos lá. Gohon, Sambon e Ipon, mesmo procedimento. Um pouquinho mais para trás, gentileza. Faça o cumprimento. Ui-oi. Se for iniciante, ele tira distância. Gedan Barai. Começa assim, Gedan Barai. Ajustou. Ele ataca Jodan, por exemplo, Iti, Mi, Sai. Ai! E pós-contra-ataque para frente, para facilitar. Isso mantém sempre na distância e sempre facilita, agiliza o treinamento. Dependendo do grau de experiência do praticante, muda-se a forma de atuação. Como dizia o sensei Júnior, mesmo treino diferentes subjetivos. Para karatekas mais avançados, não precisa de tantos requisitos na questão de tirar a distância. Dá para você já perceber essa distância e começar os treinamentos. Agiliza mais. Lembre-se que eu disse que existem três formas. A primeira já foi. Agora nós vamos subir de nível. Nós vamos para o Ipon, Kumite, Tai Sabaki, Kaeshi, Kumite. E aí os requisitos vão mudar. É exatamente o oposto. Lembrando que o Kihon Ipon Kumite, ele tem como característica Goshin Jutsu, defesa pessoal. Existem todos os requisitos próprios desse treinamento. Mas isso nós já temos em outros vídeos. Você pode consultar e eu vou deixar na descrição também o link do Kihon Ipon Kumite. Nós vamos falar exatamente hoje do pós-contra-ataque. De uma maneira mais desinibida e já mais preparada, o atleta, o atacante, assume a postura sem quantidade que dá para aí e vai atacar. O defensor deve esquivar, contra-atacar, fazer o engatilhamento, ainda olhando para o oponente e em zanchim recuar para uma distância segura. Vai! Jutsu Kihon, neste caso, ele ataca, eu esquino bloqueando, contra-ataco e engatilha. Ele tem que aguardar que eu saia para que ele possa sair. Por que esse requisito? Número 1, eu posso errar a distância. Como? Digamos assim, sou um iniciante. Ele vai atacar, tá? Aí, digamos que eu ergo, ataco. Está errado, então ele aguarda. Eu me ajusto, golpeio na distância correta. Aí sim, engatilha. Aí ele aguarda. No momento que eu sair, ele sai. Então ele aguarda, porque eu posso precisar me ajustar na distância da técnica. Em uma segunda situação... Jutsu Kihon, sensei. Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! É, óbvio, viu, né? Como ele atingiu um Kimê Vazar, um golpe decisivo, em um ponto vital, eu estou nocauteado. Então, o requisito, ele sai. Ele sai observando, mantendo o Shakugan, mantendo o Zanjin, porque eu estou fora de combate. Esses são os porquês. Bem, dois procedimentos já foram. Eu disse que eram três. E agora nós vamos partir para o Jiu Ipon Kubitê, que já muda tudo novamente. No Jiu Ipon Kubitê, distância um pouco maior. Inicia-se o treinamento. E oi... Aí! Aí! Jiu Danzu Ki! Aí! 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 Ó! Aí! Aí! Jiu Danzu Ki! Aí! Como você notou, o Jiu Ipon Kubitê, o importante é a fluência, é a continuidade do movimento. O ajuste do Mahai e também o trabalho de dominar a mente do oponente e atacar. Caralho! Ou contra-atacar. Pelo menos, é essa a intenção. E o resto é treinamento. Não somos donos da verdade, mas sugerimos que você treine dessa forma desde os primeiros comitês. Para que você desenvolva um espírito mais forte e atenção, Zanjin, Shakugan, tudo que você vai necessitar mais pra frente. E se você é experiente, continue treinando dessa forma. Fala nisso! Deixa nos comentários. Você já faz dessa forma? É desse jeito que você treina? Ou você tem um método próprio do seu professor? Como é que você faz? Deixa aí nos comentários para que possamos conhecê-lo ainda um pouco mais. Vamos ficando por aqui. Esperamos ter ajudado. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas. Fiquem com Deus e até o próximo treinamento. Os! Mata ne!